Olha, gente, hoje, 1º de outubro, é o Dia Mundial do Idoso. Atualmente, a medicina está cada vez mais em busca de melhorar a qualidade de vida para quem está na terceira idade. E para nos ampliar esse assunto, né, explicar mais também sobre várias dúvidas que você possa ter, ou então você não tem nem informado, mas vai melhorar a sua vida com essa entrevista, com certeza, porque eu escuto muito ouvir falar nela. Ela trata a minha mãe, minha tia, tratou a minha avó, ela trata várias amigas minhas, é uma pessoa altamente competente e é porque não a conheço pessoalmente, né, eu acho que nunca vi pessoalmente, eu já vi, se vi foi uma ou duas vezes, tá legal? Mas vamos conversar agora, com imenso prazer, aqui no Cidade Viva, a médica geriátrica Glenda Moreira. Doutora Glenda, já vi, sim, tudo bom, doutora Glenda? Que prazerzaço estar conosco aqui no Cidade Viva, valeu. Tão novinha, falando da terceira idade, mesmo sem experiência, mas com o estudo, sabe, tantinho por tantinho como melhora a vida de uma pessoa que já chega aí aos 70, aos 80. Primeiro, doutora Glenda, quando é que a pessoa chega na terceira idade? Com que idade? Porque disse que é aos 60. Eu tenho uma amiga minha de 70, 70ona, que tá 0, 0, 0, tá cocotinha. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Laércio. Gente, terceira idade, quarta, quinta, a gente pode até classificar a idade cronológica, que é essa que a gente conta. Mas o que você acabou de dizer é que cada vez menos a gente pode sentir o peso desse corpo biológico se a gente der sentido aos nossos dias. Então, acho que o grande recado de hoje é a valorização da pessoa idosa, a valorização do estado de terceira idade, mas, sem dúvida, um dos estados mais vivos que o indivíduo possa ter, porque vem a maturidade, vem várias coisas que libertam a gente de algumas questões até culturais, sociais, e o que falta é a gente ir atrás, talvez, e também do ponto de vista de governo, a gente ter uma qualidade de assistência, não só médica, sabe, Laércio? Mas assistência também nas outras áreas, porque envelhecer bem, se você pegar a sua amiga, que você chamou de cocotinha, a gente pode... Os 60 de hoje são os 30 de 40 anos atrás, você tem noção disso? Então, assim, é muito bom a gente poder chegar e você me dizer, sou tão novinha, eu tenho 46. Nossa, não parece, viu, eu achava que era menos de 30. Olha aí. Não, olha aí. Então, eu sou um exemplo de que a geriatria, que a gerontologia, que o envelhecer pode ser bem-sucedido. Mas esse bem-sucedimento aí que a senhora deve estar falando, a pessoa tem que se cuidar já de cedo? Porque a Sandy, né, a Sandy da Sandy Júnior, ela já frequenta a geriatra, a Eliana, então, alguns famosos... A ideia é que, assim, o corpo humano, ele vai envelhecendo e se você vai dando sentido aos seus dias e fazendo o propósito, seguir propósitos que te façam bem, cuidar das doenças que vão chegando, porque a gente vai ganhando idade, vai ganhando doença crônica. Então, cuidar, ir a médico, fazer as modificações de estilo de vida, que sim, ficaram muito claras nesse tempo de pandemia, inclusive, que nossos idosos ficaram muito reclusos em casa e quem já não tinha práticas antes de valorização de outros estilos de vida saudável, declinou muito em saúde. Então, saúde não é um conceito apenas bio, ou seja, meu corpo, minhas doenças. E sim, sentido de vida, atividade física, alimentação saudável, e isso pode começar aos 20. Ou então, na sua adolescência. Eu tenho adolescentes em casa que já estão me dando exemplos aqui. Bacana demais. Vamos lá, avançando um pouco para a terceira idade e comentando algumas coisas, o comportamento de algumas pessoas quando chegam. Primeiro, tem umas pessoas que se entregam. Ah, estou perto de morrer. Ah, besteira, para mim tanto faz. Ah, você está novo, mas eu estou velha. Não tem isso, não. Mas isso independe, porque a pessoa pode falecer nova, pode ter problema bem novo, problemas sérios. E uma pessoa bem cuidada está aí sambando, dançando. Você vê mesmo lá no pingo d'água, quando estava aberto, tantas senhoras que dançavam a noite todinha. Tudo setentona, não é isso? Então, acho que o trabalho da mente é muito importante. Não tem essa de se entregar. Ah, estou velho, para mim tudo já passou. Não pode, porque cada dia é muito importante. A senhora concorda com isso? Concordo. E, na verdade, assim, o que tu falas ainda é uma crença muito nossa, né? De que o envelhecimento é aquela coisa de botar o chinelo e ficar em casa. Essa realidade acabou. Menos de 60 anos atrás, a expectativa de vida ao nascer era 50 e poucos anos, Laércio. Hoje eu nasço e eu tenho no mínimo que me preocupar com 73 ou 75 anos. Então, hoje é uma realidade, tá, me aposentei aos 60 e agora? Eu vou ficar de chinelo até que eu ando. Então, não é chinelo, é aposentar para fazer coisas novas e pensar nos seus próximos 20 ou 30 anos. Por isso que é atividade física, dança, novas atividades, se reconstruir, se reinventar, porque a vida continua e pode continuar muito bem. Eu acho que o espaço de um shopping é muito interessante para os idosos, né? Um local tranquilo, um local onde ela pode tomar um cafezinho, caminhar, ver as histórias. E, às vezes, as pessoas que têm limitação corporal não querem sair, tem vergonha de usar uma bengala, tem vergonha de usar uma cadeira de rodas. E isso limita muito para andar num shopping e tudo mais. Dê aí seu conselho para o pessoal sair de casa, vá de cadeira de rodas. Deixa eu falar, olha, gente, eu tenho um pai, que ele tem 80 anos e ele tem doença de Parkinson, ele sabe que eu falo isso, ele não mora aqui. E ele ganhou de mim uma bengala para poder ter mais independência. E aí ele falou, ai, não vou no restaurante porque eu tenho vergonha da bengala. Então, assim, eu tenho vergonha da bengala, mas você chegou aos 80, eu estou com 46, pode ser que não chegue lá. Então, se eu precisar de uma bengala, eu vou usar muito minha bengala. Então, gente, a gente só está vivo enquanto estamos vivos aqui. Então, essa vergonha, o que os outros vão achar, vai comandar o teu tempo de vida nesse planeta, nesse tempo aqui. Não há como ver, dizer que eu vou viver mais tempo do que você. Então, tenho idosos que estão com 80, passando por cirurgias graves, e o desejo deles é voltar vivos e continuar vivos mais tempo. Então, o maior desejo de todos nós é continuarmos aqui, que é o que a gente conhece. Então, que a gente busque sentido nisso e deixe crenças que são valores que não vão levar a gente para lugar melhor. Como vergonha de andar com bengala, ou vergonha de me apresentar porque estou velho. Velho, ser idoso, ser uma pessoa idosa é um grande orgulho. Cheguei até aqui. Vivi coisas que muitos de nós mais jovens, Laércio, talvez não conseguiríamos. Doutora Glenda, eu quero direcionar essa pergunta lá para uma pessoa de campo maior. Como fazer para uma pessoa que já chegou na terceira idade se conscientizar de deixar a vida mais um pouco dos filhos de lado, o problema da casa dos filhos de lado, ou a opção de vida de cada um de lado, e viver sua própria vida? Para a pessoa, então, ter mais energia, ter mais foco no que interessa mais a sua vida, e não ter preocupação para não precisar tomar remédio, não precisar ficar se lastimando por algumas coisas, não é isso? Como é que a pessoa se liberta? Precisa de uma ajuda médica também, do psicólogo, a ajuda de um remédiozinho? O que é que o idoso tem que seguir para viver sua vida? Ah, mas eu vou viver pouco. Que seja pouco, mas que seja intensa, mas a sua vida, como é que pode ser isso? Passa por algumas questões. Uma, essa crença que você falou antes de que envelheci, pronto, não tem mais sentido. Outra coisa é que a questão cultural, principalmente mulheres idosas hoje, foram mulheres que viveram uma geração muito de intracasa, de cuidar apenas da vida do lar, dos filhos, do marido, da família. Isso é muito importante, mas chega esse tempo onde o ninho está vazio e eu preciso me reinventar. Onde está, então, o apoio disso? As equipes interdisciplinares, médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, o estado, o município, as atividades físicas relacionadas ao bem-estar nos parques, a cultura tem que mudar. A cultura é de que sim, eu continuo viva e eu posso me reinventar. Então, muitas vezes, o recado, então, que eu dou para essa pessoa que perguntou, é que o santo de casa realmente tem dificuldade de fazer milagres. É preciso que o convencimento chegue a essa pessoa que se nega ou tem dificuldade de quebrar essas crenças, essas arestas, de se libertar, né, apesar de já idosa, idoso, apesar de já ter filhos encaminhados, de se reinventar, porque na verdade não sabe ainda quem pode ser, visto que a vida inteira foi o do lar, foi o provedor, né. Então, aí acaba tendo um índice de depressão geriátrica enorme. E a depressão geriátrica, gente, ela leva à demência. Então, cuidar dos anos que estão chegando é cuidar desses sintomas, sim, de tristeza, de preocupação excessiva e ansiedade. E muitas vezes pode ser preciso algumas medicações, mas junto a elas, uma modificação de estilo de pensamento, dar mais sentido à vida, dizer mais gratidão, dizer mais que ama as pessoas, ir para o lado positivo. Isso é um esforço, às vezes, hercúleo, um esforço muito grande, porque a gente está muito habituado a reclamar a queixa. E o meu recado é que a gente precisa buscar isso e dar sentido a esse tempo, que é um tempo que pode ser melhor. Doutora Glenda, comente mais esse assunto aqui que eu vou expor aqui para a senhora, né. Bem, principalmente as mulheres, ou homem também, mas geralmente mulheres ficam mais viúvas, homens morrem mais cedo, né. Então, fica viúva, mora numa casa grande, onde uma família muito grande usava essa casa, mas cada item dessa família já teve seu lar, seu casou, né, tem casa, né. E a pessoa fica viúva e não tem condição de morar mais só. Mora no sítio, mora numa casa grande na cidade. E como é que vai? Aí fica a cabeça dessa pessoa. Vai morar na casa do filho? Deixar toda a sua vida, toda a sua independência, seus gostos, não é isso? Seus costumes, seus hábitos para vivenciar a vida de outro. E essa outra pessoa, que consciência deve ter para minimizar? Porque quem casa quer ter uma casa, quer também mandar na sua história o seu estilo de vida. Como é que dá para conciliar? Eu acho que só quebra mais para o idoso, que geralmente eles têm mais aceitação, têm mais resiliência, ficando quietinho, né. Mas a pessoa, eu acho que tem que prestar atenção, tem que... Os filhos, eu acho que netos, né, tem que dar mais assistência. Como é que a pessoa tem que ter essa consciência? É muito frequente isso, principalmente porque a gente vai desenvolvendo uma fragilidade do corpo. E não ficar sozinho não é o grande, vamos dizer assim, não é seguro. Muitas vezes o idoso de 80 anos, sozinho, corre maiores riscos de queda, de sofrer abusos das mais variadas formas. Aí ficam os filhos muito preocupados. E o que fazer? Às vezes a solução é passar por cima da autonomia daquele indivíduo que te criou. Então a gente precisa respeitar a biografia dele e junto com ele ter uma decisão plausível. E aí eu falo dos dois, filhos, sobrinhos, enfim, pessoas mais jovens que querem cuidar do seu idoso, precisam abrir essa conversa. E o idoso, a pessoa idosa, que está vendo, que está sozinha, precisa abrir essa conversa também para que achem um caminho de segurança para os dois. Porque você falou há pouco, aí o filho vem e diz, não, vai morar comigo, mamãe e tal. Papai, não tem jeito, você não pode mais ficar só. E aí a pessoa quietinha fica lá por resiliência. Mas isso é um grande transtorno emocional. Justamente como você falou, há uma perda aí da minha autonomia, da minha independência. Da história, né? Da história de vida, de coisas materiais, de toda uma vida, toda uma questão. É muito doloroso isso. Muito doloroso, leva muita depressão. Mas fica isso, alguém se cala, alguém aceita, não precisa. É ter mesmo a assertividade de dizer, chegou um tempo que a gente precisa conversar. Como vai ser isso, para nós e para você? Então, senhor idoso, aceite a companhia, de repente, de pessoas que possam estar lhe ajudando. Fora do Brasil, é muito comum, Laércio, os cohousings, que são comunidades de pessoas jovens, como nós, que moram também dentro de um condomínio, onde tem jovens, pessoas que tiveram filhos, idosos sozinhos, viúvos, ou idosos casais, que já não têm mais filhos em casa e que vivem nessa comunidade se co-apoiando. Então, um apoiando o outro. Então, as cohousings são muito comuns no mundo inteiro. O Brasil tem iniciativas muito ainda pequenas, mas isso é um bom caminho. Ou seja, não é muito... Aqui no Piauí, ela falou que tem muita coisa pequena, assim, em relação à atenção aos idosos, mas eu acho que já avançou bastante nesse meu tempo todo de jornalismo, já faço matéria desde o começo, já tiveram várias conquistas, não é isso? Agora, eu acho que precisa morar mais. Por exemplo, na Universidade Estadual, na Universidade Federal, tem cursos de graça, gratuitos, de dança, de trabalho metal, psicologicamente, que é tudo isso que você falou no começo da entrevista, para juntar, juntamente com acompanhamento médico, mas também tem que ter uma atividade física, tem que ter um trabalho psicológico, tem que ter uma convivência social entre eles, entre as idades, para ver até mesmo com a limitação de um do outro e se aceitar. Sim, a gente tem Universidade de Seriedade na Estadual, tem na Federal, a gente tem hoje o Programa de Residência em Geriatria no Hospital Universitário, a gente tem hoje mais de 200 vagas semanais de geriatra, para geriatra na cidade. Então, assim, em Teresina, né? Então, a gente hoje tem muita gente atuando, o que há 15 anos não tinha, não tinha praticamente nada quando eu cheguei aqui. Até o forró da terceira idade, eu acho louvável, do Anatólio, de outros forrós que tem aqui, lá no Tigrão, não sei aonde, onde dá oportunidade de pessoas idosas irem lá. Eu já fiz matéria em forró de idosos, onde familiares chegam, pegam o pai ou a mãe, levam lá dentro, botam na cadeira e vai-se embora. Ele fica lá com o pessoal dele, mais tarde vem pegar, né? Eu acho que a pessoa tem que dar o primeiro passo, a pessoa tem que abrir, abrir a mente e ver que a vida, já que está chegando a essa terceira idade, e não pode deixar teu amigo dizer assim, ah, está reclamando de velhice? Quem não quiser envelhecer, que morra. Você quer morrer? Quero não. Então, vamos envelhecer, viver nas regras, é outra etapa de vida, até o desafio, né? É um grande desafio, não podemos fazer um apogeu, de que é uma fase linda e maravilhosa, porque o corpo não tem a mesma potência, então a potência de corpo é mais falha. Por isso, a recomendação da atividade física para eu poder dançar, da dança e a música, da atividade ocupacional. Então, se eu era sempre um funcionário público, me aposentei, eu posso agora virar um fotógrafo, eu posso criar artes, eu posso fazer artesanato, eu posso ser cuidador, motorista, enfim. Hoje, a gente tem inúmeras funções que a gente pode retomar. Ou não, eu quero ficar fazendo nada, eu quero viajar, ou eu preciso ser a rimo da minha família, enfim. Há muitas redes cobertas possíveis. Mas a gente também não pode fazer o apogeu de que tudo é lindo, porque a gente vive o idoso brasileiro, que hoje tem a questão do desemprego, que você falou na matéria anterior. Muita gente está voltando à sua casa, morando com seus pais idosos, dependendo, inclusive, da aposentadoria deles para sobreviver. E isso tem tirado muita qualidade desse envelhecimento da população brasileira também. Verdade, são várias situações. Eu queria passar o dia todo de falando com a senhora, mas a Andréa me puxou a orelha várias vezes, que o tempo já foi, mas o assunto é muito interessante. Só gostaria que você mandasse um abraço especial para a dona Francisca Termutis. Opa, Francisca Termutis, eu conheço essa pessoa. É, minha mãe. Abraço, viu, querida? Essa paciente, essa paciente. Muito obrigado, bom dia para a senhora, e parabéns por todo esse sucesso e eficácia do tratamento que você destina a várias pessoas. Pois, eu agradeço e vamos valorizar o nosso envelhecimento. Quando a gente respeita o idoso hoje, a gente está respeitando a gente mais tarde. É verdade. Um abraço, Laércio, muito obrigado. Obrigado, digo eu. Valeu, então. E aí